Bem-vindos, este é o canal RJ Facções, Gionário Fernandes Pereira Moreno, chefe do tráfico no Guaxá, em Belford Roxo, foi morto nesta terça-feira durante a operação da polícia militar. Conhecido como Gionário do Guaxá, o homem, de 31 anos, integrava o terceiro comando puro, era suspeito de articular furtos de cargas no arco metropolitano, na Baixada Fluminense, e tinha 16 mandados de prisão em aberto. Além dele, outro homem, ainda sem identificação, morreu na ação da polícia. Segundo a PM, equipes do 39 o BPM, Belford Roxo, e de outras unidades do terceiro comando de polícia diária, terceiro CPA, fizeram, nesta terça-feira, uma operação no complexo de Santa Tereza para reprimir a movimentação de criminosos nessas áreas. Durante a operação, os policiais teriam sido surpreendidos por um grupo de criminosos armados, iniciando um confronto. Após o fim do tiroteio, os agentes encontraram dois suspeitos feridos no local. A corporação informa que ambos foram socorridos para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, os agentes apreenderam um fuzil e uma pistola. As circunstâncias das mortes são apuradas pela Delegacia de Onicídios da Baixada Fluminense, DHBF. Natural da Bahia Segundo Portal Procurados, Dodisques Denúncia, Gionário Fernandes nasceu em Lileus, na Bahia. Quando adolescente, foi imputado pelo crime análogo ao de corrupção de menores. Ele era chefe do tráfico nos morros do Guaxá, Machado e Santa Tereza, em Belford Rocho. Contra ele, segundo consulta no Conselho Nacional de Justiça, havia 16 mandados de prisão em aberto. O mais antigo foi deferido pela Justiça em fevereiro de 2018. Para receber mais notícias sobre o mundo do crime e ver mais vídeos como este, então não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar os vídeos e principalmente ativar o sino de notificações.